Nunca fala, seu coração contesta Bebidas, banhadas, ficadas, erradas Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Seu homem inteiro A Jacopo vai responder a sua expressão Fica desespero, sofrendo, né? Véia, não, já sim Viva, que eu nasci, não vou pra viver A Jacopo e o precioso bebê Tá só plena, mulher Manda, não, já sim Viva, que eu nasci, não vou pra viver Viva, que eu nasci, não vou pra viver Viva, que eu nasci, não vou pra viver Muito obrigado! Obrigado.